muito bom dia gente, você que nos acompanha pelas redes sociais do município de Santa Terezinha de Itaipu, na manhã deste domingo, nós estamos aqui no ginásio de esporte Zubupu, eh no BNH, onde acontece aí eh aos jogos da de aventura e natureza, né? Eh na modalidade handebol de areia, na manhã deste domingo está acontecendo aí você que gosta de assistir aí está convidado para comparecer até aqui o ginásio de esporte Zubupu no BNH e comparecer aí para assistir aí eh o handebol de areia que está rolando aí pelos jogos eh de aventura e natureza na manhã deste domingo. Os jogos seguem até as quatro, cinco horas da tarde onde acontece quando acontece aí a entrega da premiação. Jogos eh de aventura e natureza neste domingo aqui em Santa Terezinha de Itaipu rolando o handebol de areia aqui no ginásio de esporte Zubupu e você é o nosso convidado especial. Jogos de aventura e natureza, realização aí do governo do estado do Paraná com apoio da Itaipu Binacional e prefeitura municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Lembrando que os jogos seguem até as dezessete horas desta da tarde deste domingo onde é quando acontece a entrega da premiação. Hoje pela manhã rolou o paraciclismo lá no centro de eventos, né? De Santa Terezinha de Itaipu que aconteceu aí o paraciclismo está a ser chegando nos nas finais agora pela manhã e durante toda a tarde de hoje nós temos o handebol de areia aqui no ginásio de esporte Zubupu nos jogos da de aventura e natureza, realização do governo do estado do Paraná com apoio da Itaipu Binacional e prefeitura municipal de Santa Terezinha de Itaipu. Jogo entre as equipes prefeitura municipal de Maria Alba Rindivite, Antonia Rindivite no night feminino. Um evento do governo do estado do Paraná em parceria com a prefeitura municipal de Santa Terezinha de Itaipu e liga de handebol do Paraná é os jogos de aventura e natureza, árbitros da partida, Olivelson Santos e Júlio César. Um bom jogo a todos.